Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com R$6.000. Hoje vamos abrir aqui muitas caixinhas no CSGO.net. E hoje, mano, R$6.000 aqui, mano. É muito saldo. O que eu vou fazer hoje aqui, pessoal? Mano, você acha que eu vou meter o louco? Eu vou abrir R$100. Tentar abrir aqui umas R$90 e percar naif. É isso. Bora lá. Lembrando, código C4 ativo. Pra ter aqui esse valor todo aqui, se você quiser se depositar, precisaria depositar mais ou menos R$4.300 aqui no CSGO.net, porque você ganha 40% em cima de qualquer valor. Então, quanto mais você deposita, mais bônus você ganha. Isso é muito insano. E ainda tem um brindezão garantido aí no formulário que pode chegar até R$2.000 de brinde. Então, mano, é top pra caramba. Pessoal, seguinte. Vamos aqui abrir aqui. Deixa eu pensar, velho. Pai, vamos de percar naif. Vamos começar abrindo R$10. Ai, loucura, velho. Vamos abrir aí R$10 e depois vamos diminuindo aí pra R$5, R$4, R$3, R$2, R$1 e oscilando. Vamos ver o que a gente consegue dela aí. De começo, a gente veio uma, duas. Nossa senhora, horrível. Duas que pagou, velho. Duas que pagou. Bem horrível. Bora lá mais lá. Deixa eu ver aqui. Lembrando que essa caixa é uma caixa que eu não recomendo muito, pessoal. Não gosto dessa caixa. Prejuizaço. Sempre que o pessoal pergunta, eu falo que não é uma caixa que eu não acho que compensa. Tem caixas muito melhores, muito, muito, muito melhores no site. Mais barata até que ela. Mas vamos lá, né? Vai que ela é surpreendente aí. Não é carambite. Mas vamos ver, né? Eu não gosto dessa caixa. Vamos ver o que ela faz pra gente aí. Aqui rabara seria interessante, mas até agora só prejuizar, assim, cara. Ficou ali. Esse daqui foi lucro, perdeu os 40% ali até quando dera lucro, mas... Mais um que foi lucro, beleza. Vamos ver de uma caixa. Ah, se eu tivesse aberto uma caixa só, eu tava no profitão, ó. O God, gastou 70 e ganhou 200. Vamos duas aqui em modo rápido. Tá. Aqui teria sido ruim, mas ainda... Cara, tirando os 40% ali ainda se pagaria, tá? 40% ajuda muito. 218, beleza. Interessante. 4. 270. Se pagaria ainda por causa dos 40%. Vamos lá ver mais agora. Duas que paga, três que não paga. Tá, prejuízo. 10. Bora lá. 10, 10, 10, 10. Cara, a gente tomou até o spoiler aqui em cima, tá? Pra quem não sabe, aqui em cima aparece um pouco antes. Cara, 850, 300, 500. Cara, três facosas lindas. Uma caixa que paga ainda, mano. 2 mil dólares. Aqui explodiu. Aqui estourou. Aqui foi mais que 2x o valor. Aqui estourou. Bora mais 10. Vamos logo em seguida, porque vai que... Puxa mais um de 2 mil aí. Caramba, M4. Faca, Marble Feige. 750. Pagou. Opa, mano. Parece. Ó. Parece. Pode dar bom. Vamos ver como vai ser até o final aí. 700 dólares final é muito importante. Vamos ver. Faca. Nada de bloco de esporte. Cara, podia vir salpa aqui. Salpa aqui é cara. Uma aqui rabara. Qualquer outra faquinha aqui. 354. Se pagou, perdemos ali um pouco dos 40%. Mas... Em si se pagou. Não dá pra reclamar. Essa daqui foi péssima. Essa daqui foi péssima. 300 virou 100. Vai sobrar pra abrir uma. Deixa eu ver. Petit Stream. Faquinha. Só faquinha de bom. O resto foi péssimo. 260. É. Foi prejuízo. Vamos lá mais uma. Deixa eu ver. Nossa, para na M9. Tá, só que não. Guys, lembrando que a gente começou com 6 mil. 6 mil. 6 mil. Então, pode ser 4 aqui. Se fosse 4,300 depositado, a gente teria ali 6 mil. Então, tem que ter no mínimo 4,300 aqui. Pra não ter saído no prejuízo de depósito. Se fosse aí calcular, certo? 5,800, cara. Praticamente se pagou, mano. Insano, velho. Mano. O 40% de bônus, pessoal. É absurdo. Ele ajuda muito, cara. Mano, é muito difícil sair no prejuízo quando você deposita muito aqui no CESI GONEST. Cara, isso é absurdo. É muito bom, cara. O bônus ajuda muito. Lembrando que as skins valem mais fora do site ainda. Essa faca aqui, por exemplo. Aqui tá 500. É uns 600 e pouco. 330. 200. Então, sempre é mais caro. Cara, pode checar aí na X. Faca sempre é mais cara, velho. É muito difícil achar uma faca mais barata. Principalmente das facas top assim. Então, mano. Aqui deve estar uns 6.200, 6.300 dólares aqui no inventário, cara. Mano, é insano demais. Pode considerar profite em cima do bônus. Fora o brindezão que seria mais de 2 mil reais aí por esse valor depositado. Cara, CESI GONEST. Insano, é isso. Valeu, falou. Poder deixar aquele like e se inscrever. Lembrando, entra no Discord e participa do sorteio.